Música Timor-Leste tem a presença e o Fórum Líder Ilha Pacífico Produtivo, T.E.B. Estamos a ser a Neção Observadora Especial. E a sexta semana, o líder será o Si Ilha Pacífico ao encerramento do Fórum Líder Ilha Pacífico para o diálogo do Encerramento do Fórum Rodríguez. O tema, liderança política, regionalismo, paz no segurança, desenvolvimento centro-baema, taxa no ambiente, mudança climática no desastre, recurso no desenvolvimento econômico, tecnologia no conectividade. Ministro Presidencia, Conselho Ministro, Agiu Pereira, NB representa o primeiro-ministro Caidala Sanana Guzmão e o Fórum Líder Ilha Pacífico no Fórum Líder Organização do Estado África Caribe Pacífico durante a semana ida e a cidade Rarotonga Ilha Coup, Cateten, que é o desenvolvimento integrado, desenvolvimento de Fórum Líder e o Fórum Líder Incerramento do Fórum Líder Incerramento do Fórum Líder Ilha Pacífico, em São Paulo Líder Incerramento do Fórum 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 Líder Incerramento do F sempre discutem ela dentro, mas ainda interrompendo a discussão ainda que integra na região pacífica que toma. Eu interrompendo a intervenção do ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Nenian, ministro Carabinho, interrompendo a União Europeia, Nenian, interrompendo a lei da TAM, secretário-geral dos estados, da região, grupo África, Carabin, ou Pacífico, Nenian, senhor Cicote, Nenian, interrompendo a lei da Tiana antes. Nenian, Nenian, interrompendo o impacto ser negativo, desafio de volta agora, Nenian, mas ainda não sabemos que continuidade com a situação, Nenian. A gente já disse para a Embaixadora Timor-Leste e Nova Zelândia, Felicidade de Guterres, ato acreditado-nos a Ilha Cook, Nenian, para ver a continuidade do processo siranê no benefício do Timor-Leste. A gente sugere que a Embaixadora de Itapôs de Nova Zelândia, ato acreditado-nos a Cook Islands, para ver a continuidade e a formos apoio-nos para ver a atua vida, com o resultado bom, benefício da Itapôs de Nova Zelândia. E depois, agora, está tendo, dia 14 e dia 15, tendo o ministro dos estrangeiros, o senhor Bendito, Báana e a Pia, pode atuar assim, não é, não é, não é, não é, não é, não é, se for continuidade, vai, acordo com o TNU, Nenian. E temos o evento, né, prestígio de volta para o Timor-Leste, também tendo o ministro dos estrangeiros, mas que se presencia, reunião com o senhor ministro de Nenian. E depois, se co-presidenciamos estados, não é, organização, África, Caribe, o Pacífico, Nenian, com a União Europeia. E é, não é, não é, se conheci, não é, vou ter, três, vai ter raio, vai ter, na política regional, também ter líder, ou estados, não é, fortes, e o Pacífico Nenia. o que é a macronésia, o que é a melanésia e o que é a polinésia. Para ver, e ter raímos, cobram outras regiões, mas a regiões ainda não têm, o que é a importância da regiões ainda não têm. Têm razões, o que têm desafios de mudança climática, o que têm, Marshall Islands, Kiribati, Sirene, Macbeth, Perigo Bot, Basira, mudanças climáticas. E até então, nós temos muito, e temos muito criatividade, temos muito capacidade. Nós temos que fazer a comunidade internacional, membros das Nações Unidas, para resolver as preocupações globais. e temos que promover, para ser um novo, prospero. Delegação Sirene B participa no fórum de Lio Atos Lima, Tito Silva, XMN.